Fala aí galera, beleza? Isso aqui é mais um vídeo de MadSire no canal E já vai deixando seu like aí, inscreva-se rumo a 200k galera, falta muito pouco mesmo E com 200 mil eu vou fazer uma surpresa pra vocês, algo épico, top, inédito mano, vai ser bem louco aí Então vamos que vamos, e galera hoje eu vou mostrar pra vocês algo como vocês viram aí no título Que basicamente eu consegui 1 milhão facilmente aqui né cara, não sou Betina mas eu consegui 1 milhão tá Aqui no jogo aqui no MadSire, então cara, vocês tem que ver isso E como eu consegui isso galera, basicamente vocês viram aí que chegou a pirâmide né galera E ela tem tempo pra fechar, é muito pouco, entendeu? Ou seja, só dá tempo de chegar lá e roubar já rapidão Ele fecha muito rápido, só que é o que mais dá dinheiro nesse jogo galera E fazendo as contas aqui como vocês podem ver, cara se eu juntar tudo eu vou conseguir mais 50 mil Se eu não me engano galera, tipo assim ó, vamos pegar aqui ó, do banco eu pego aqui Nem lembro, esse aqui eu pego 12 mil, o outro eu pego 8 mil por aí, fica 20 E agora com esse aqui fica 35, aí com o outro ali, nossa galera vai dar uns 50 mil mais ou menos aí Se eu roubar tudo mano, bem louco né E eu tô com 1 milhão que vocês podem ver aqui né, eu gravei pra vocês aí Eu não trouxe o vídeo pra vocês mas hoje mesmo eu consegui esse dinheiro Porque eu comprei outras coisas também lá né, gastei bastante aí Mas eu consegui aí galera, e eu vou tentar comprar alguma coisa se vocês quiserem que eu mostro pra vocês, beleza? E galera, como assim que vocês podem conseguir também? Ah mano, vocês viram né, que como eu consegui esse Robux aqui foi basicamente insight Robux mesmo Vocês viram lá que eu vendi item e consegui Robux suficiente pra comprar um servidor VIP Então eu farei isso pra vocês galera, eu poderei trazer o servidor VIP pra vocês Só que eu vou ficar sem mano, entendeu? Eu vou ter que comprar outro e é muito caro, é 500 Robux Ou seja, cara, pra que eu trago servidor VIP? Tem que deixar muito like mano Porque não adianta nada né E cabe muita gente, muita gente vai poder jogar de boas aí sem ninguém tá prendendo você Ou fazendo alguma coisa do tipo de errado aí mano Porque aqui quem controla sou eu, tá ligado? E já era Então eu continuo aqui ó, vou mostrar pra vocês se eu vou lá rapidão E galera, é porque eu tenho VIP que eu coleto um pouquinho mais, tá bom? Então espero que vocês entendam aí já que eu já falei pra vocês o motivo de eu ter comprado né mano Que eu não tenho muito tempo pra jogar Então eu tenho que aproveitar e comprar um Game Pass pra poder fazer a coleta mais rápida aí Ó, vamos tá indo lá agora? Vamos lá no negócio lá Vocês viram aí que eu roubei galera aí Cara, eu caí na trollagem mano, da estatorzinha lá E acabei morrendo mano, não era pra pegar Eu fui lá e peguei Galera, eu tô falando um pouco meio que calmo, de boas Porque eu acabei colocando a parte de baixo do aparelho mano, os dentes E tá só a parte de cima, agora eu tô com meio com massa Que chama o botão, sei lá como que é E minha boca tá um pouquinho pra frente assim cara Tá muito dolorido velho, tá muito dolorido Tá dando muita agonia pra falar também Tô fazendo o meu possível aqui galera Se eu falar soprando aí já entende já porquê né Vamos fazer o roubo aqui galera ó Vamos roubar mais um pouco aqui pra vocês verem aí De que, do que eu sou capaz mano Chego aqui ó, coisa rápida Venho, faço o roubo E eu vou comprar alguma coisa galera Não sei o que eu vou comprar ainda Eita, vou morrer mano, quer ver? Não morri não, mas beleza Tem gente que fala que é pra passar baixada aqui que não morre mano Ah, duvido viu Esse espinho aí tá passando um ralando velho Achando, eu que não vou tentar Tô fora Aí não dá não Eu vou perder por causa dos outros, é? Ah, tá bom Aqui eu não sei Acho que aqui pode passar agachado, será? Acho que não também viu Nossa, o fogo pegou em mim cara Como assim? Eu nem relei muito nele Nossa, que tenso cara Aqui ó, já vem os bichinhos já Eita, meu Deus do céu Vem cá Vem, vai acertar eu não Não vai também não Ó, o outro tá vindo ali ó Ó, o outro tá vindo lá ó Nossa, eu não vou direto assim galera Desviando mesmo que eu sou ruim Vou desvio mesmo sem dó E já era Ali ó, a gente já saiu uns bolas de fogo Uma estranha, mas beleza Chegamos no tesouro galera Nossa mano, uma pista cara É uma pista no No Mad City né Vai falar de o Brick cara Eu vou começar a me mexer nas coisas aqui galera Vai que acontece alguma coisa né Vai que eu descubro uma passagem secreta aí Que ninguém sabe Tô zoando Mas deve ser isso mesmo Vou subir aqui em cima Que eu sou usado Só não vou tentar pegar galera Que esse clunk aqui não funciona cara Não posso pegar ele não Será que se usar roupa de frango Será que eu consigo pegar Mano, tô zoando É porque é um frango né Então vai conseguir pegar Por causa do seu frango Eu acho que não viu Steward of the Cluck Então não pode pegar Isso aqui é uma trollagem É uma armadilha Pra... Vocês já viram né Coisas de filme e tudo mais Que as pessoas chegam e tocam Isso aqui mano Nossa, acontece um trajeto Começa a fechar tudo aqui Ali explode cara É tipo tecnologia em massa Acabou de coletar Eu só espero aqui dentro galera Que eu não tento sair Porque vai que eu morro né mano Se você esperar aqui fora Ele vai fechar já já E vai colocar você pra fora Então é uma coisa muito rápida Olha o barulho de tesoura Faz barulho de chave né mano Sabe aquela chave Que ficava lá Então tá com barulho Daquelas chaves mano Igualzinho Idêntico Aí ó Ele tirou de lá E colocou aqui também Aí já tem vários tesouros também né galera Tem a chave também Que é mais fácil achar No servidor VIP Né E tá bem top mesmo E eu consegui de seguinte maneira Lá que eu expliquei pra vocês Em vídeos e tudo mais Então vocês tem que acompanhar o canal Tem que ativar o sininho aí também Caraca mano Diamantão Bem que poderia né É bem engraçado né Que se a gente chega aqui Rouba bem pouquinho aqui E ao invés de pegar tudo isso aqui Você correndo mano Não pega não ó É tipo só enfeite mesmo Eu vou começar a tentar sair aqui galera Só de zoeira mesmo Vamos Tá demorando demais Não vou ter paciência não Epa Ai Não peraí Peraí quase morri Não Ui 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 Ai véi Uma ideia Uma ideia Uma ideia Uma ideia Eu tento fazer isso Caraca mano Ele enroscou em mim Vocês viram né Que eu falei no vídeo anterior lá Que eu falei não galera Se enroscar já era O local é aqui embaixo ó O que tem lá embaixo Lava Deixa quieto Vamos correr Corre filho Você morre Vai fecha logo esse negócio Eita Peraí Ai não Ah véi Mentira mano Que eu morri Não mas tava no meio galera Praticamente no meio Não sei porque eu morri não Agora que eu não entendo Ó o dogão Já tô ligado né Quando vocês veem assim Roupa assim né De dog Algum coisa assim Já tem já que é Que é algum tipo de vídeo Já bem louco Alguns podem até pensar Nossa Você tá usando um hack E tudo mais Não galera Não tem como né Se fizer a conta aí De quanto tempo eu levo Pra farmar o servidor inteiro É em torno de 10 a 20 minutos No mínimo No mínimo mesmo Ou seja Faça a conta de quanto eu consigo Galera Durante o dia mano 20 minutos Nem isso galera É 10 minutos Eu fiz a conta antigamente Que tem hora que o banco Nem compensa pegar as vezes galera Que eu nem pego Tem hora Porque ele demora bastante Pra coletar também E aqui né Eu posso fazer um monte de coleta galera Eu posso roubar tudo Que tiver pelo mapa também É muito louco Eu posso também encher isso aqui E enfrentar a galinha sozinha Galera Será que você acha que é top mesmo? Você acha que vale a pena Eu tentar fazer isso? Eu acho que não viu Acho que nem vou tentar Vai que né Tem que pegar 100 100 Tem que coletar 100 Durante minha vida toda Aqui nesse mapa aqui Pra colocar aí né Ó Nem fechou lá ainda Fechou agora Tá vendo? Se eu tivesse ficado até agora lá Eu teria saído lá de boas E já era Agora vamos pegar aqui assim Vamos embora E o que eu vou comprar mano? Deixa eu ver lá Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Que eu vou pensar um pouquinho ainda Sobre isso Se você quer que eu compre um carro Se você quer que eu compre um carro Se você quer que eu compre um sei lá o que Porque dinheiro eu já tenho Vamos fazer o seguinte galera Ó Vou pôr um desafio agora pra vocês galera Ousado Um desafio bravo mesmo Bruto ó Tem um carro aqui Ô louco Trota 4 milhões 4 milhões esse carro aqui ó Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar esse dinheiro meu Com algum tipo de veículo Não sei Vou comprar algum carro aí Porque não tem um carro veloz galera Como sabem aí Os carros são tudo do Paraguai mano Então vamos pegar aqui um carro top ó Vamos procurar eles Cadê? Cadê os carros? Cadê o carro do poço? Eu quero o carro do poço lá Que é top também Ou tem um por ali galera Vamos lá procurar na parte da entrada da cidade Que a pessoa tá chegando na cidade né Vai chegando e tudo mais Ali ó Bem ali na frente ali Vamos pesquisar ali pra ver se a gente encontra um carro Que seja a minha cara mano Ô bicho feio Tô usando a parede Fazer igual aquele meme lá né Do carinha lá chorando Mano é o feio da misera Deixa eu ver aqui ó 800 Esses aqui lá dentro é quanto? Deixa eu ver Tem de 500 Tem de 2 milhões e 500 Mas tem de 1 milhão cara 2 milhão deve tá por aí cara Tem que ter de 1 milhão Não é possível Aquela ali é quanto? Era isso aqui mesmo que eu queria comprar Eu acho que esse aqui é top né Ó o formato dele Que top galera Que massa Vamos em outro Vamos procurar outro aqui Vamos lá Gastar esse 1 milhão aqui Vocês vão ver amanhã galera Eu vou trazer um vídeo De quanto eu peguei galera De um dia pro outro cara Quanto de dinheiro eu consegui Beleza? Eu vou jogar Vou farmar bastante aqui Pra trazer pra vocês Vídeos como esse Ó eu acho que é esse aqui né Não Que é de 1 milhão Deixa eu ver Se aproxima dele É esse aqui mesmo galera É o de 1 milhão Ele não é tão bonito Igual aquele ali Mas É cara O formato dele é muito bonito não Ele viu Não curti muito não Mas tinha um no posto lá Que ficava no posto Que era o maior top mano Eu não curti esse aí Vamos em outro lá Que o formato dele Deve ser mais bonito Deixa eu ver se tá no posto Lá aqui da cidade Será que tem posto da cidade ainda? Que eu colocava o negócio lá O combustível O nitro Né? O nitro na verdade Nem se está aqui Mas o posto Sumiu parece E agora? O posto ficava No centro cara Praticamente aqui ó Não tô achando esse posto Aqui ó Bem aqui Aquele carro ali mesmo Acho que aquele ali mesmo Que custa também 1 milhão Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Ele é 1 milhão mesmo Vou comprar esse aqui galera Esse aqui eu curti Esse aqui eu achei daorinha Não é tão É O outro lá é melhor Só que esse aqui tem uma aparência boa também Vamos comprar aqui ó Vamos comprar torrar 1 milhão aqui ó Nesse carrone aqui Ô louco Vamos lá Ah esse aqui é o elétrico né É a Tesla Será esse aqui? Eu acho que nem vi o nome Mas de boa Deixa eu ver aqui ó Vamos puxar com o spawn Deixa eu ver aqui ó Roadster Esse aí é Roadster Eu achei que era coisa Mas beleza Vamos lá Essa aqui galera Olha a velocidade Disso aqui mano Você é louco É muito rápido Eu quero que se eu colocasse Mais velocidade nele aqui Deixa eu ver Em shopping Opções Shopping Vamos em shopping Ele não tem velocidade não Tem sim pô Aqui ó Não Espera aí Volta de novo Aqui ó Tem suspensão Tem engineer aqui também Ficou pra esse aqui 300 mil galera Mas isso aqui já serve já também Vamos colocar personalizar Windows color Deixa eu ver Um dark Dark que é Preto Deixa eu ver Cadê É jet black mesmo Então vamos procurar aqui agora O spoiler O spoiler tem que ser da hora O spoiler tem que ser um Spoilerzão brabo Eu gosto de spoiler sempre Cara Eu não gosto de spoiler Bruto demais não Tipo assim É o básico Gosto desse aqui Agora vamos Ring color Deixa eu ver aqui ó Vamos pegar um rosa Tô zoando Vamos pegar um lime Aqui ó Isso aqui Pronto Com preto cara A cor do carro tem que ser preta Deixa eu ver aqui Cadê a cor dele Vai ser Matrix Não Matrix tá muito Sei lá Pronto É isso aqui mesmo Agora o neon O neon tem que pegar o Rins De neon Spoiler Spoiler Tá O ring color A cor do spoiler Vamos pegar aqui ó É assim também Beleza Agora um neon Tem baixa suspensão Vou colocar Tem que ficar Rebaixado mesmo ó Tem que tá rebaixado galera Não pode ter Ter frescura não Então agora Plate O que é? O que que é isso aqui? Apliquei isso aqui Não sei pra que serve Mas apliquei Agora vamos procurar aqui Cadê skins Windows Colorings Rins Rins Cadê? Under Undergrowth Ah tá Aqui ó Pronto Vamos usar esse aqui também Já era Tá bem rebaixadão o carro né galera Ó Que rebaixado mano Outra vez pode deixar alto Ficou meio bugado né mano Porque a roda saiu Atravessou o carro A roda Esse carro não nada não Então eu não vou pra água não Vai pra água não Eu falei pra nem pra água É zoeira galera Agora eu parei Então é nóis galera Tamo junto Até a próxima Vocês viram aí né Tô com nada galera 4 mil só 4 mil só E amanhã vocês vão ver O tanto de dinheiro Que eu vou estar mano Eu sou muito louco velho Eu sou muito louco Mas vocês também conseguem pegar galera Um milhão bem facilmente aí cara É só vocês deixarem muito lá Que eu vou trazer o servidor VIP Mas você tem como conseguir Eu não trouxe o vídeo falando Nossa como você conseguiu Eu consegui entendeu Você também pode conseguir Mas eu não ensinei como Porque não tem servidor VIP Pra todo mundo Pra geral Cada uma pessoa Ficando servidor VIP sozinho Mas com cooperação Você vai conseguir Nossa mano Soluciei aqui Tamo junto Até a próxima aí Falou